Está com muitas dívidas por aí, está buscando formas de se livrar dessa bola de neve que você se enfiou, porque não tem jeito, né, depois de um tempo, quando a gente ali acaba perdendo o controle das dívidas, ela acaba fazendo, né, aquela bola de neve e acaba tomando, né, proporções dantescas. Não sei se vocês sabem, mas tem dois tipos de endividado, né, tem aquele endividado que ainda está conseguindo honrar com seus compromissos, né, apesar ali de ele estar naquela situação, estar com todo o salário comprometido com as dívidas, e se por acaso acontecer qualquer coisinha, ele pode ficar ali numa situação mais complicada, pode passar a não honrar mais com seus compromissos. Uma outra parte aí de endividado, um outro grupo aí de endividado é aquele inadimplente, né, aquele grupo ali que já foi, já era, né, eu não sei vocês, mas eu já circulei pelos dois grupos, né, Escreve aqui embaixo nos comentários qual grupo aí você se identifica, como eu falei, eu já circulei pelos dois grupos, normalmente a gente começa ali naquele grupo que está aí ainda conseguindo honrar com os compromissos, mas aí acontece um negocinho assim que já era, a gente acaba virando o inadimplente. E para a galera que está aí querendo quitar essas dívidas um pouco mais rápido, a melhor forma aí é você fazer uma renda extra, né, você ter uma atividade aí a mais que você possa colocar um pouco mais de grana no bolso. E hoje a minha missão aqui com esse vídeo é justamente essa, trazer opções para que essa galera aí que está endividada consiga colocar um pouco mais de grana no bolso, porque eu sei que conviver com dívida é algo extremamente complicado, ainda mais quando você tem família, quando você tem filhos, essas coisas aí, dívidas, acabam tirando, né, o nosso som. Se você chegou aqui por agora, prazer, meu nome é Daniele, e aqui no canal Família Líder, a gente adora falar sobre o tema como ganhar dinheiro. Se tu curte esse tema, já chega aí, já se inscreve no canal, já coloca o seu curtir, porque a família aqui adora essa temática. E além de falar de formas de ganhar dinheiro, né, dá uma passeada aí no canal da família que você vai ver que uma... Ah, viu. Você vai conseguir ver aí no canal da família que uma das formas que a família tem de fazer renda extra são com as máquinas de bolinha. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse negócio, tem uma playlist aí dedicada pra galera que quer conhecer um pouco mais sobre esse negócio, beleza? Bom, galera que tá endividada aí, antes de você começar a pensar em formas de fazer renda extra pra saudar essa dívida que você tem, você tem que ter um pouco de mentalidade, precisa descobrir aí um pouco de mentalidade de educação financeira, porque senão você vai voltar a se endividar novamente. E não é isso que a família é que quer. Então, por isso que a família preparou um artigo lá no nosso blog, é esse artigo aí que tá aparecendo na tela pra vocês, ele tem um passo a passo que vai te auxiliar a sair das dívidas pra você nunca mais voltar, tá? Esse passo a passo tá aí no blog. O link, galera, tá aí na descrição do vídeo. Você vai receber toda a orientação que você precisa pra sair dessa dívida que tá te tirando o sono. Bom, galera, agora no assunto do vídeo, pra galera que tá endividada, o tipo de renda extra ideal é aquela com pouco ou zero investimento. Quanto menos investimento essa pessoa fizer pra poder fazer renda extra, é melhor, porque ela já tá muito endividada, ela já não tem ali, tem zero dinheiro sobrando. Então, o ideal é que ela faça alguma atividade que exija ali um investimento muito reduzido. Então, a primeira dica que eu tenho pra vocês é olhar dentro de casa. Olha aí na casa de vocês, na garagem de vocês, o que vocês podem vender agora, gente, que geraria uma grana. O pessoal que gosta de comprar roupa, tênis, bolsa, sandália, sem amanhã. Gente, é sério, vocês usam isso tudo mesmo? Sabe aquela roupa de formatura, de casamento, aquela festa que você foi que você nunca mais vai usar essa roupa? Você pode vender isso aí, tá? Anuncie nas plataformas adequadas. Eu, particularmente, tá? Eu não gosto de, quando a pessoa sempre fala assim, Ah, vender roupa, ela pensa naquelas plataformas estilo enjoei. Eu não curto muito esse tipo de plataforma, por quê? Porque essas plataformas aí, elas cobram uma taxa, que eu acho que essas taxas... Uma não! São diversas taxas e eu acho, assim, um pouco abusiva, tá? Então, quando a pessoa me pergunta, né, onde ela pode vender, eu sempre falo assim, ó, tente não colocar nessas plataformas aí, por quê? Por conta das taxas, tá? O que você pode fazer? Se for roupa, tente colocar um grupo de WhatsApp da sua região, no grupo de WhatsApp da sua faculdade, no Facebook aí da região onde você mora, porque aí acaba evitando que você pague essas taxas aí abusivas. Então, como eu falei, tente evitar o uso dessas plataformas aí, por conta das taxas aí que são um pouco abusivas, tá? Que são um pouco elevadas e você acaba ali perdendo muito do seu lucro, tá? Outra forma de você fazer renda extra aí é você prestar algum tipo de serviço aí de forma rápida, tá? É você fazer um reparo, é você fazer uma faxina pra galera que tem facilidade aí em montar móveis, ou seja, pode ser uma opção também instalar alguma coisa, ou então organizar as coisas, dispensa, guarda-roupa. Hoje em dia tem muita gente que não tem tempo ou não sabe realizar esse tipo de serviço, e você pode ser essa pessoa aí que vai fazer uma grana extra ajudando alguém que ou não tem tempo ou não gosta de realizar esse tipo de serviço. Eu sei que quando entra nessa história aí de prestação de serviço, a galera costuma ficar um pouco tímida, a vergonha costuma atrapalhar nessa hora, e a família aqui, né, preparou um vídeo justamente pra esse tipo de situação, né? Se você tem vergonha de vender, se você tem vergonha de oferecer esse tipo de serviço, acesse essa playlist que tá passando aqui em cima, porque nesse vídeo eu passei algumas técnicas, né, que eu fiz ali, algumas considerações que me auxiliaram a perder um pouco da timidez e conseguir ali fazer a minha renda extra, tá? Não deixe de forma alguma a timidez atrapalhar aí você a colocar uma grana a mais no bolo. Uma outra forma aí de você fazer renda extra pra quem tá endividado, pra você que quer saudar as suas dívidas, é você ensinar algo que você sabe. O que você domina, né, o idioma, a informática, se você sabe fazer doce, transforme isso em conteúdo e venda essa sua habilidade. Só não me vem com essa história aí de que já tem gente demais fazendo isso, ensinando isso aí que você sabe fazer, porque com a metodologia que você tem, só você consegue fazer. O que você precisa é divulgar, arrumar formas aí da galera conhecer esse seu tipo de serviço. E mais uma vez as redes sociais aí podem te auxiliar nessa busca de clientes aí pra aprender isso que você tem pra ensinar. Gostou dessas dicas? Tem mais dicas aí, diferente dessas, lá no Blog da Família, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu levei algumas dicas, né? Eu fiz um artigo e coloquei algumas dicas lá no Blog da Família pra galera que tá aí endividado. Vale a pena dar um pulo lá no Blog da Família. E eu tenho certeza aí que pode te auxiliar a abrir um pouco a sua mente pra que você veja, né? O mundo de possibilidades aí que você tem pra poder fazer uma grana a mais. Galera, infelizmente não tem moleza. Vocês viram aqui que eu não trouxe nenhuma ideia pra vocês que é ganhar hipóteses aí de ganhar dinheiro fácil, porque realmente não tem, tá? Não são formas, assim, que são difíceis, tá? Algumas vai exigir ali um pouco mais de esforço físico, claro, mas são formas que você vai conseguir trazer um pouco mais de renda pra você. E não tem jeito, gente. Pra colocar a grana no bolso aí de forma honesta, a gente tem que ralar camisa, a gente tem que suar camisa, mas a gente sabe, pode confiar aqui na família, que no final isso tudo aí acaba valendo a pena, tá? Então vambora junto colocar a grana no bolso. Se você estiver precisando de uma força aí pra fazer renda extra, pode contar comigo lá no Instagram, que a gente tá lá pra te ajudar nessa sua caminhada aí, tá bom? Bora, bora lá fazer renda extra com a família, galera.